Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura para Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na rede dos fãs. Salve galera, beleza? Guto de volta com mais vídeo para vocês, gravando de novo que eu gravei esse vídeo aqui. Estava bem no comecinho e deu um bug aqui na gravação, mas estou aqui de volta. Galera, para trazer uma informação louca, viu mano? Eu não esperava, na verdade eu já esperava que mais cedo ou mais tarde isso acontecesse e agora a gente teve informação. Dos grandes jogos de gerações atuais como Forza, jogos da Microsoft principalmente, Minecraft, jogos multiplataforma, Diablo. Só jogão de consoles modernos vão estar chegando ao celular. Até jogo que tem no Play 4, que também é de Xbox, multiplataforma, também estarão chegando nos celulares, galera. Exatamente, agora com a tecnologia avançando, os celulares estão nos mais modernos, é possível disso acontecer. Eu acho que só não tinha lançado antes porque não tinha probabilidade, né? Os celulares eram mais fracos, agora com os celulares melhores eu acho que... É por isso que as empresas estão divulgando isso agora, tá? Então vamos falar sobre isso para vocês entenderem tudo. Antes, clica em baixo no gostei para ajudar o canal, se inscreve se é novo e ativa todas as notificações. Turma, se no YouTube não mande desnodos para vocês, são vídeos aqui todos os dias. Lembrando que meu site está aqui embaixo com as promos mês de criança. Primeiro link aqui embaixo você vai acessar com jogos como Silent Hill 2, que lançou agora. COD 3, 3 não, 6, né? Black Ops 6, que sai dia 25. Os envios são já enviados, tá galera? Aí no dia você já começa a jogar. Dragon Ball Sparkle Zero também é lançamento de ontem, 185 esses jogos. FC 25 está aqui lançado, 180, Black Mighty Kong 170. Só jogão, Spider 2, Astro Boots 139, Final Fantasy Rebirth, Final Fantasy 16, PS 21, The Last of Us 2 Remastered, item Avatar, Red Dead 1. Muito jogo por 100 contos, cento e pouco, tá turma? Aí DSN, tem o Ativou 4,5 por 104, Stellar Blade por 104, Ascensão de Ronin 99, Allowake 2, 99 também. Mortal Kombat 1, Street Fighter 6 e COD 3, galera, está por 95. Assassin's Creed Mirage, Elder Ring e Gran Turismo 7, 90. Aí tem Hell Dives 2 também, 90. Diablo 4, Dying Light 2, Gran Turismo não. COD 4 Ragnarok, jogaço, tá? 85 esses jogos, tá? Aí The Crew Motor Fest, Cyberpunk, DayZ, GTA Trilogy, Sonic Frontiers, 80, tá? Tem COD 2, On Piece Odyssey, The Sancter Horizon, Formula 1, 73. The Last of Us 2 e Red Dead 2, 70. Hogwarts Legacy está historicamente em conta, 66 contos, nunca teve nesse valor. Pra quem estava querendo, a hora é agora. Spider Rim, Miles, GTA V, X-Takes 2, GTA Vice City, San Andreas está aqui no meio, Sonic de Corrida. Olha o tanto de jogo, galera. Days Gone, os Residentes Antigos bons demais, estão aqui muito em conta, toda a faixa etária. Os CODs Antigos também muito bons de campanha e multiplayer. Doom, Crash de Corrida, muitos jogos bundle, tá, galera? Você vai ver que jogos 3 em 1, como tem lá pra cima, que eu já passei, o Tomb Raider 3 em 1, que está saindo por menos de 80. Os 3 jogos, a trilogia toda, cara. Aí tem outras trilogias, como tem do Crash, tem do Batman. Do Batman acho que não está nem 40, velho. É surreal os valores que estão aqui, ó. Aí vocês podem ir olhando, tem muita coisa interessante. Só os melhores jogos de Playstation. Mais de 50, 45, 30, 35, 33, igual está aqui, ó. Tem um monte. Lá embaixo você vai ver o jogo a partir de 18 e 90, tá? E tem a Gutflix, galera, que você escolhe por períodos de 3, 6 e 12 o que quer pra jogar. E agora está como nova Gutflix porque foi atualizada. São mais de 500 jogos variados pela escolha pra você escolher e estar jogando. Tem os antigos até todos os lançamentos e até jogo de Play 5. Vocês não escutaram errado, certo? Então vamos lá, galera. Vamos entrar no assunto agora sem mais delongas. A Microsoft, galera, e as empresas em si, a gente já percebeu que está tentando ser expansiva o máximo possível. Porque empresas visam o quê? Dinheiro e lucro, né? E as empresas visam dinheiro e lucro, como eles têm os seus consoles, a gente fala Playstation, é da Sony. A gente fala Xbox, é da Microsoft. A Microsoft é a mais expansiva. Hoje ela só não põe os jogos dela e o Game Pass dela, ou o serviço natura da Microsoft, numa calculadora porque não dá. Porque se dessa, eu já tinha colocado. Tudo que é possível pôr pra galera usar e jogar seus jogos, elas querem pôr porque visa mais gente e mais dinheiro. A Microsoft, nisso, é a mais expansiva e vocês sabem. Agora, a Sony está começando agora com isso. Está pondo os jogos no PC e tudo mais. Mas claro que a primeira iniciativa pra expandir mais isso que a gente está falando agora, de colocar os jogos grandes, modernos, triple A's, de grande orçamento, como esses jogos Forza, Minecraft, dentre outros, até jogos que saíram no Playstation. No celular, a iniciativa está vindo da Microsoft, do Xbox galera, exatamente. Vou ter uma série pra vocês, uma imagem ilustrativa brevemente pra vocês e passar a notícia que saiu. Xbox vai começar a vender seus jogos através de aplicativos para celular. Uhum. Olha só, está prestes a lançar uma atualização bem interessante para os postivos móveis de jogos que tem hoje em Xbox. E que, claro, muitos multiplataformas também é de Playstation. Ou seja, jogos de Xbox e Playstation basicamente vindo para os celulares. Isso não é um rumor, tá galera? Isso já é oficial. Já está sendo até liberado pra alguns usuários selecionados inicialmente nos Estados Unidos, pra vocês terem uma noção. Então, não é só... Não é um rumor como é oficial e está sendo até liberado já, pra vocês terem uma noção, tá bom? E basicamente, primeiramente nos Estados Unidos pra alguns. Você pode comprar e jogar jogos diretamente em seus dispositivos móveis. A mudança está prevista para acontecer no próximo mês. E chega logo após uma decisão judicial nos Estados Unidos, que obriga a Google a abrir a Play Store para mais concorrência. Retirando a exigência de que aplicativos usam Google Play Billing. Vocês sabem. Igual, a app... No caso, a loja de Android, você acessa lá pra pegar jogos. É mais os jogos de celular. Sempre que a gente fala jogar em celular, a gente fala aqueles joguinhos de celular. Isso vai mudar. Por quê? Agora vai ter que pôr de tudo. Se os celulares são aptos pra rodar jogos melhores, vai ter que ter. Então, claro que a Microsoft chamou a ideia. E já tá abraçando isso. Os jogos dela que puder, vai estar lá pra galera comprar e jogar no seu próprio celular. A gente tá falando de um Starfield, de um Forza. Esses grandes jogos, dentre outros, que até são multiplataformas de Playstation, você poder jogar no seu celularzão da massa. Exatamente, né? Alguns até tem no celular, como Resident Evil 4 Remake, né? Mas é muito fraco. Agora parece que vai começar a expandir com força. Na ideia de, tipo assim... O que você joga no Playstation e no Xbox, tem no celular. Claro que tá no início. Não será todos os jogos, mas vai expandir mais. Essa é a ideia. E quem tá começando primeiramente é a Microsoft. Então, a decisão judicial acabou se tornando um ponto de virada significativa no mercado de aplicativos móveis. O tribunal determinou que a Google estará mantendo um monopólio ilegal ao forçar as desenvolvedoras a utilizar o seu sistema pagano. A Google Play Billing, né? Dentro das suas lojas de aplicativo. Com isso, agora é obrigado eles abrirem o leque e deixarem todas as empresas concorrentes que quiserem pôr seus jogos lá. Se for possível. Tipo, a Microsoft quer pôr os seus jogos lá? Ela vai poder pôr sim. É assim que vai acontecer. E não vai limitar só a joguinhos de celulares, entende? E aqui ainda fala que é o seguinte. A partir de 1 de novembro de 2024, já agora mês que vem. As desenvolvedoras poderão usar sistemas de pagamento alternativos, até mesmo ingressar suas próprias lojas dentro da Play Store. Que maluquice! Ou seja, se a Sony quiser integrar, ela vai querer colocar a PlayStation Store, que é a loja do PlayStation, dentro do celular Android pra vender jogos lá, certo? Mas isso aí claramente vai ser uma parte que a gente tem que ver como vai funcionar. Porque tem muito jogo aí de Play 4, Play 5, Xbox, Series, que eu acho que não rodaria em celular. Claro, você rodar e estaria lá os jogos. Mas aí tá lá o requisito mínimo. O que seu celular tem que ser pra conseguir rodar aquele determinado jogo. Sobre os jogos e se as produtoras tem que fazer port também. Eu acho que a maioria dos jogos de PlayStation e Xbox Series não rodaria com tanta facilidade, dependendo se o celular for bom. Porque tem jogos que são muito pesados, certo? Por isso que o videogame é mais potente. Mesmo o celular potente, eu acho que não bate um head de um videogame. Depende, tá galera? Aposto a fã na besteira. Mas não é todos os jogos, eu quero dizer. Então pra isso, claro que eu acho que não vai ser tudo. Isso vai ter todo um estágio de produção pelas publicadoras, pelas empresas. Adaptar portos para os seus jogos pra rodarem em versões de celulares. Simplesmente isso, tá ligado? Enfim. Com a abertura da Play Store, que agora vai ficar mais expansiva. A Microsoft rapidamente já anunciou que está preparando pra aproveitar essa oportunidade, né? Óbvio. A decisão é a publicação da plataforma também. Que a Microsoft diz que quer ingressar alguns dos seus jogos. Pra mais jogadores comprarem e jogarem os seus jogos. Exemplo. Quer ter um exemplo? Vamos ter um exemplo aqui, ó. Seria tipo isso. Deixa eu dar um zoom. Você acessa o seu celular bonitinho. E você tem a loja aqui. Você pode comprar um jogo. E se o seu celular for apto, ele rodaria. Mas como eu falei, através de um port. Acho que nem todos os jogos vão rodar com tanta facilidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que fala. É, basicamente isso mesmo. Vamos esperar. Quando isso for mais expansivo, a gente traz pra vocês informação quente. Se vocês acham, comentam. E até o próximo vídeo, galera. Falou. Foi nóis. Fui nóis.